Essa formação é a que você definiu para o jogo de domingo? É, é a que vai começar, né? Nós vamos adiantar o Renato um pouco mais para fazer a função que ele, inclusive, fez em alguns jogos do campeonato. Nós vamos ganhar um pouco mais de qualidade e velocidade, né? Ele, o Wesley, o Cunha e com o Quiros sendo um homem de referência, né? Então a gente vai dar a oportunidade de já começar logo com o Dutra, né? Que é um jogador que já conhece a posição e aos poucos a gente vai fazendo, né? O primeiro jogo a gente espera também que os jogadores vão sentir, né? A perna pesada, os erros de passe, de finalização, de tudo isso a gente já está aguardando porque é início da paralisação de quase 30 dias, né? E sem fazer um jogo, mas me deixou satisfeito. A movimentação foi positiva, foi boa, treinamos no campo onde nós vamos jogar e é aqui que a gente tem que mostrar a qualidade e buscar os nossos resultados em casa. Por isso que a gente tem que fazer mais vezes treinamento coletivo de conjunto aqui dentro do nosso campo. Agora, taticamente, você mudou muito um pouco. A estrutura do time é como se fosse uma repetição, né? É, apesar da diferença da característica, né? O Natan já é um jogador que às vezes cadencia, cria a situação, sabe segurar, um aumento de velocidade, um aumento de segurar e o Kyrus é um jogador de área, né? Mas prepara bem, faz bem a pivô. É novo ainda, ainda precisa ser bastante orientado, mas é um jogador que vai crescer muito. Eu acho que aquilo vai ganhar, né? E vai começar, né? O diferente do Gilberto, o Gilberto já vinha numa sequência de jogos e também tem velocidade, tem balança, tem força, é diferente da característica. Mas nós temos o Cunha, o Renatinho e o Wesley são jogadores de velocidade, chegam. Nós chegamos com mais jogadores na frente. Ô Zé, você é um treinador que observa bastante o adversário. O que você sabe do América do Natal? É, nós já sabemos que é uma formação 3-5-2, né? Com o André Neles, que foi meu jogador, joga com dois alas, com três zagueiros. É um time que tem uma estatura boa, tá em formação, tá começando como nós também, tá começando agora. A gente tem um entendimento porque nós temos continuidade à base, né? E a gente vê que a gente vai adquirir uma sequência de jogos, de treinamento, é que a gente pode melhorar. E a gente mudou também, né? A gente mudou em duas, três posições, mas a gente não mudou a maneira, a forma de jogar. Então, por isso que tá todo mundo brigando, fizemos algumas alterações, algumas modificações, algumas experiências pra ver também o Chicão, ver o Léo, ver o Thomas também, que é um jogador de velocidade. Então, acho que nós estamos no caminho certo. Eu acho que mais 30 dias que nós temos, nós temos o tempo necessário pra preparar o grupo, preparar a equipe. Zé, quando o Dutra chegou, todo mundo pensou, e agora? E o Renatinho? Aí você resolveu o problema, né? É, a princípio, a formação foi pra ganhar. Como ele era meia, é ala e é um jogador que já jogou como atacante, então ele se adapta muito rápido, porque ele é o tipo de jogador que não para, ele é participativo, né? Então, esse tipo de jogador encaixa, é versátil, né? Então, o Dutra tem experiência, também tá sem ritmo, vem jogando, né? Mas, nós temos que começar logo a defesa, o meio, o ataque, a gente vai encontrar dificuldades no início do trabalho. E já vamos encontrar, os adversários jogam do meio pra trás, vai esperar, vai jogar no contra-ataque. Por isso que a gente já tem que começar, dentro de casa, a ter mais aposta de bola, cadenciar mais e sair no momento certo, com inteligência, organizado. Ô, Zé, antes do treino, você tava falando pros jogadores que queriam o time invicto na Série D. É isso mesmo? É além do acesso, não perder? Ah, eu coloquei pros jogadores que nós temos um grupo forte, né? Isso vai depender se eles quiserem começar e terminar. Lógico que a gente tem que continuar trabalhando nos 30 dias, mas nós hoje temos uma equipe, todos estão colocando como favorito, a gente tem que assumir essa responsabilidade e jogar como sempre tem que jogar pra ganhar. Então, eu acho que tem condições, tem. Agora, na prática, tudo é diferente. Agora, tem que botar dentro do campo esse comprometimento que a gente tá vendo no treinamento, que a gente viu no Pernambucano. Não mudou nada, o comportamento do time é o mesmo. Eu tô achando que a vontade é até maior, o entusiasmo a gente tá sentindo, porque chegou jogadores, chegou sombra. Ô, Zé, pra evitar qualquer tipo de especulação, existe algo entre o Santa Cruz e Leandro Amará ou o Kleber Pereira, essas notícias que vêm surgindo? Não, tem alguns nomes, né, que nós estamos conversando, tem mais ou menos dentro desse nível aí, faz parte da lista, né, tem outros nomes também que a gente não vai divulgar, porque a gente tá aí em contato com os jogadores, mas com certeza são jogadores que vai movimentar muito o Santa Cruz e o torcedor, a imprensa, porque a gente sabe do passado, são jogadores que estão, inclusive, jogando, acabaram de jogar esse ano e estão jogando dentro do campeonato, até da Série B, então, tem vontade de vir pra cá, tem desejo de vir pela torcida que tem o Santa Cruz e tá apostando no projeto, né, naquilo que a gente tá conversando com eles pro telefone. Então, a gente tá aguardando e espera que o mais rápido possível a gente possa anunciar esse atacante, o meia, né, não precisar de mais um goleiro, mais um zagueiro também, o presidente é devagar as coisas, um passo de cada vez, nós vamos trazer esses quatro jogadores que a gente precisa pra buscar o objetivo maior, que é a classificação. Mas qual dos dois? Leandro, Amaral ou Pereira? Com os dois, tem mais quatro nomes aí, eu só não posso divulgar.